Seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, hoje 17 de julho, a igreja nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versos do 25 ao 27. No Evangelho de hoje nós podemos ver claramente que o orgulho, a arrogância, a prepotência, a vaidade são características de pessoas que jamais conhecerão a Deus. Veja por quê. O Evangelho diz o seguinte, Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer em oração ao Pai, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Então Deus é Senhor do céu e da terra. Nós podemos receber essa revelação através dessa oração de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus está dizendo que o louva porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então Deus está louvando o Pai, Jesus, melhor dizendo, está louvando o Pai porque escondeu essas coisas aos sábios e entendidos deste mundo. Então muitas pessoas pensam que são sábios e entendidos a respeito de todos os assuntos, por isso opinam a respeito de todos os assuntos. Porém Deus escondeu, ocultou as coisas do alto aos sábios e entendidos deste mundo. São Paulo vai dizer que a sabedoria do mundo é loucura para Deus e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Porém Jesus deixa claro em sua oração que o Pai revelou, revela, gosta de dar a conhecer os mistérios de Deus aos pequeninos. Quem são os pequeninos? A Virgem Maria, por exemplo, é a maior de todas as mulheres porque foi a menor de todas elas. Jesus disse, o menor, quem se fizer como uma criancinha, quem se fizer menor neste mundo será o maior no reino dos céus. A Virgem Maria foi a que se fez menor neste mundo. Quando ela disse, eis aqui a escrava do Senhor, ela fez-se menor, por isso se tornou a maior. Serás bendita entre todas as mulheres. Isto é ser pequeno. São João Batista vai dizer que eu diminua e que ele crença. Por isso João Batista recebeu de Cristo o elogio de dentre os homens nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. E Jesus continua, sim pai, porque assim foi do teu agrado. Foi do agrado de Deus ocultar as coisas aos sábios, aos entendidos deste mundo e revelar aos pequeninos. Jesus continua dizendo, tudo me foi entregue por meu pai e ninguém conhece o filho, senão o pai. E ninguém conhece o pai, senão o filho. E aquele a quem o filho o quiser revelar. Então Jesus recebeu toda a autoridade. Deus pai é senhor do céu e da terra. Jesus também recebe tudo isso do próprio pai. São Mateus capítulo 28, 19. Jesus vai dizer, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Jesus recebe do pai toda a autoridade. E Jesus é conhecido pelo pai e conhece o pai. E Jesus vai dizer que ninguém pode conhecer o pai se o filho não revelar. Então que nós possamos pedir a Jesus, Senhor Jesus, revela-nos o pai, como Felipe disse. E Jesus nos dará aquela resposta extraordinária que deu a Felipe. Há tanto tempo que eu estou convosco e tu não me conheces, Felipe. Quem me vê, vê o pai. Quem me conhece, conhece o pai. Quem me ouve, ouve o pai. Ele vai dizer, porque eu e o pai somos um. Eu estou no pai e o pai está em mim. Então que nós possamos pedir a Jesus a graça de conhecer o rosto misericordioso de Jesus. Para assim também conhecermos o pai e tudo aquilo que o pai quiser nos revelar. Mas isso só será possível se nós parafrasearmos São João Batista dizendo que eu diminua para que ele cresça. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Compartilhe esse conteúdo e vamos evangelizar. E aí Obrigado.